As maiores sequências de título na Europa O Bayern de Munique ganhou de 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 A Juventus ganhou de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 O Olimpiaco ganhou em 2011, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 O Lyon, a maior sequência do campeonato francês, ele ganhou em 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8 O Esparta Praga ganhou de 96, 97, 98, 99, 2000 e 2001 O Real Madrid ganhou de 86, 87, 88, 89 e 90 O Porto, 95, 96, 97, 98 e 99 E o Manchester City, campeão seguido, a maior sequência de título na Inglaterra Ganhou de 21, 22, 23 e 24 E aí qual time você torce desses que parecem nessa lista E com maior frequência do futebol europeu